Estamos ao vivo pela TV Alerj, com a palavra o prefeito Eduardo Paes. Tá bom. Outros lhes ligaram o microfone para facilitar. Ok, Eduardo, fica à vontade. Está valendo. Está valendo? Estamos ao vivo já, André? Sim, sim, Eduardo. Maravilha. Bom, queria primeiro dar boa noite aqui a todos que participam da mesa aqui na figura do nosso anfitrião, o presidente da Assembleia Legislativa e governador em exercício hoje, deputado André Siriano. Um prazer enorme poder estar aqui participando desse debate. Dizer que é muito importante essa tua atitude, esse é um tema que a gente vem discutindo, de certa maneira, desde o início do ano, mas as coisas, de certa forma, nos últimos meses, as últimas semanas, se anteciparam. Algo que nós esperávamos que fosse ter um processo de consulta mais lento, acontecer mais para o ano que vem, exige, de fato, daqueles que amam o Rio de Janeiro e que defendem o Rio de Janeiro, uma resposta muito rápida e contundente em relação ao que está acontecendo nesse momento. Quero lembrar que essa é uma tentativa do governo federal de fazer caixa. E certamente não vai resolver o problema fiscal do Brasil, não vai resolver o problema de caixa do governo federal. E nós vamos ter, ou seja, a questão conjuntural não será resolvida e a gente vai ter um problema estrutural, que é um prejuízo incomensurável para o Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que tem algumas premissas aqui, presidente, governador, que a gente tem que entender. Toda região que possui o aeroporto como hub internacional e outro aeroporto para demanda doméstica, elas têm que ter pelo menos entre 30 e 35 milhões de passageiros para evitar que você tenha concentração demasiada em um aeroporto. Então, em detrimento do outro. No cenário atual do Rio, do Brasil, a gente tem dois problemas. A gente não tem esse volume de passageiro, que permita a equalização de um sistema que se chama multi-aeroportos, e o risco de você ter uma forte concentração, aliás, isso já existe, e o risco de aumentar essa forte concentração de voos do aeroporto Santos Dumont. Esse é um primeiro ponto aqui. É óbvio que esse cenário já foi agravado pela crise que o setor aéreo enfrenta no mundo inteiro. Então, só para a gente ter uma ideia, o nível de passageiros que desembarcou em 2021 no Galeão é 80% menor do que comparado ao período igual em 2019. No Santos Dumont também é uma queda, obviamente, é uma queda global, mas esse número é de 40%, é metade da queda que aconteceu no Galeão. Além dos problemas que a gente sabe que tem, há um esforço de recuperação, mas de uma certa perda de competitividade econômica do Estado, que já se reflete nos custos de importação mais elevados ali no Galeão. A LERJ, recentemente, tomou medidas importantes na redução de tributos do ICMS sobre querosene de aviões. O que acontece, e me permitam aqui me estender um pouco mais, quer dizer, o modelo que foi proposto nessa consulta pública para o Santos Dumont, ele permite a expansão do Santos Dumont por meio do aumento de passageiros com voos domésticos e internacionais. Ou seja, o que estão propondo só agrava o problema. À medida que você permite a expansão do número de voos, se houver o número de passageiros, isso vai criando um conjunto de problemas, externalidades, que vão, claro, obviamente, impactando de maneira negativa para a economia do município, para a economia do Estado. Então, presidente, o que é que, para a gente ser objetivo, eu acho que os problemas, a gente poderia ficar aqui falando longamente, o governo federal abriu, na semana passada, a consulta pública sobre essa concessão do Santos Dumont. Eu acho que tem uma ação política nossa, mas a gente também precisa tomar as medidas formais. Nessa consulta pública, nós colocamos, a partir de experiências que a gente olhou internacionalmente, conversando com o Galeão, conversando com o time comandado até pelo ex-deputado Chicão Bulhões, a gente atravessou um conjunto de contestações do dia 30 de setembro, uma semana atrás, apresentando basicamente duas propostas alternativas. Uma é que a gente cria uma regra de restrição de voos diretos com distância maior do que 500 quilômetros para o aeroporto Santos Dumont, com exceção de Brasília. Isso você evita que haja essa concentração no Santos Dumont. Isso é um mecanismo reconhecido como um instrumento de sucesso quando você tem uma situação como essa. Então, tem exemplos no mundo inteiro. E aí você aumentaria, a partir disso, você aumentaria o fluxo de voos para o Galeão em pelo menos 30% no curto prazo, só com essa medida. Então, se na concessão você faz a partir de 500 quilômetros, não pode voar do Santos Dumont, tem que voar do Galeão, com exceção de Brasília, a gente teria um aumento de 30%. De novo, lembrando para quem está nos assistindo, ter voos domésticos é fundamental para você ter os voos internacionais e para ter vida no aeroporto. E a segunda proposta é associar a regra de perímetro, essa regra que a gente falou aqui agora, uma vinculação de parcela do valor do autógrafo. Quer dizer, a partir do momento que você tem essa regra do perímetro, você libera autógrafo para investimentos do município, do estado, em projetos de infraestrutura que poderiam servir para fortalecer o acesso de passageiros ao Galeão. Então, presidente, eu acho assim, tentando terminar aqui, para não me estender demais, já falei muito, a prefeitura tomou uma atitude já formal, concreta, mas me parece que ela ainda é insuficiente para o desafio que está diante de nós, e nós precisamos agir rápido. Então, eu quero mais uma vez aqui, colocando esses pontos que nós apresentamos, eu acho que tem uma questão ambiental de licenciamento frágil do Santos Dumont, que eventualmente o estado, principalmente, precisa rever, é claro que a prefeitura tem suas atribuições, mas ali o licenciamento é basicamente do INEA, nós precisamos impedir isso a qualquer custo. A qualquer custo nós temos que evitar que a concessão do aeroporto Santos Dumont se dê da maneira que está se dando. Isso é um crime contra o Rio de Janeiro. É curioso, porque é um governo cheio de gente do Rio de Janeiro e que não demonstra o menor carinho a preço pelo impacto negativo que isso pode gerar para a nossa cidade e para o nosso estado. Eram esses meus comentários. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo. O nosso senador Portinho, por favor. Muito obrigado, presidente. E governador, hoje, André Ciliano, aliás, foi um ato de governo muito importante, na linha do que o governador Cláudio Castro já vem tratando comigo especificamente, uma reunião que motivou o projeto de lei e que a vossa excelência aí na Alerje, junto com os deputados, liderou, importante, de fortalecimento do nosso hub internacional, que é o aeroporto Galeão. Uma boa noite ao prefeito Eduardo Paes. Quero dizer que aqui, além de setores representados, o meu partido é o PL, o partido do Eduardo Paes é o PSD, o partido do presidente e governador, hoje, presidente da Alerje, governador é o PT, para deixar bem claro que isso aqui não é um movimento eleitoral. Ninguém vai tratar um assunto do tamanho dessa responsabilidade que é, do tamanho estratégico que é para o Estado de Rio de Janeiro numa disputa eleitoral. Então, essa iniciativa é muito positiva, porque une realmente aqueles que estão acompanhando esse assunto e mostra que o Rio de Janeiro, o Estado, a cidade e suas instituições, assim como a sociedade civil organizada aqui presente, pela Fê Comércio, por outros setores, estão de olho nisso. Eu assumi meu mandato em 3 de novembro do ano passado, no Senado Federal, e minha primeira iniciativa foi justamente buscar o Rio Galeão, uma iniciativa minha, porque já havia ouvido que esse assunto da concessão era uma das propostas do governo federal e busquei para entender a posição do Rio Galeão. E, a partir dali, eu tenho movido o meu mandato nessa defesa, assim como todos aqui estão fazendo o mesmo, e essa união é que nos dá força e coerência, porque parece óbvio, mas até para explicar o óbvio, às vezes, nós precisamos nos unir. Quero adiantar aqui, em primeira mão, todos aqui as autoridades serão convocadas, o Senado Federal, por requerimento meu, aprovou uma sessão de debate temático a respeito da concessão do lote 7. Para quem nos assiste, a gente fala muito em Santos Dumont, se fosse só o Santos Dumont, talvez até não fosse tão prejudicial, talvez até o concessionário do Galeão, como aconteceu agora em Minas Gerais, pudesse ter interesse, realmente, me parece, no aeroporto Santos Dumont. Mas o lote 7 inclui outros três aeroportos gimbas, para dizer assim em português claro, de Minas Gerais, Uberlândia, uns aeroportos que não têm expressão alguma, e o aeroporto Jacarepaguá. Jacarepaguá. São pesos em que o Santos Dumont carrega nessa concessão. Aconteceu agora em Minas, e o governo federal, ao invés, ao inverso do que fez no Rio de Janeiro, ele entregou para o governo de Minas modelar a gestão, entregou a gestão do aeroporto de Pampulha, que está fechado há anos, e isso se deve ao crescimento de Confins, que é o hub de Minas Gerais, e que arrisca superar o hub internacional tradicional, que é o aeroporto do Galeão. E ao entregar para o governo de Minas Gerais o aeroporto da Pampulha, o governo de Minas Gerais fez uma modelagem e licitou. E como era só esse aeroporto, o próprio operador de Confins, a CCR, teve interesse. Diferente completamente do que ocorre aqui. Deveria ter botado lá os aeroportos de Minas Gerais, junto com Pampulha, e deixava o aeroporto do Rio de Janeiro Santos Dumont para agregar valor ao aeroporto internacional do Galeão, poderia até seduzir. Então, esse requerimento, presidente André Siliano, governador e prefeito Eduardo Paes, essa sessão de debate vai ocorrer no dia 22 de outubro, após o feriado. Espero a participação de todos. Estão convidados a meu requerimento o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, o ministro Gilson Machado, que hoje anuncia que está levando a Emirates para voar para o Recife. Nada contra o Nordeste, praias lindas, turismo, mas a Emirates voava para o Rio de Janeiro, perdeu para São Paulo. E agora, o movimento do ministro do Turismo para a sua região, para o seu quintal, olhando para o seu quintal, quer levar a Emirates para o Recife, o que pode prejudicar, inclusive, o retorno dela para o Rio de Janeiro. O excelentíssimo governador Cláudio Castro convocado, prefeito Eduardo Paes, presidente da Assembleia Legislativa André Siliano, nosso secretário Gustavo Tutuca, nosso ex-secretário de transporte e grande mentor, digamos assim, das razões técnicas, que é o senhor Adelmo Pinho. Além disso, estou convidando o secretário de infraestrutura e mobilidade de Minas Gerais, porque o senador Anastasia tinha, na época, ele continua com interesse nessa sessão de debate, mas ele tinha a preocupação que fizesse com Pampulha, o mesmo que estão querendo fazer para o Santos Dumont, liberar para voos internacionais, voos que não sejam os voos charter e tudo mais. A época era o secretário de turismo, o senhor Cristiano Beraldo, depois eu quero, vou até refazer o convite ao secretário de turismo da cidade atual, além de representantes da ANAC, representantes da Infraero, da Concessionária Rio Galeão e das operadoras, das empresas aéreas, Gol, Latam e Tapemirim, que hoje é uma grande parceira, felizmente, do Galeão, e veio porque a LESG e o governador Cláudio Castro tiveram a iniciativa da redução do ICMS, veio por isso, então é no dia 22. Esse foi o primeiro movimento que eu fiz e que agora a sessão no dia 22. Eu fiz um pedido de requerimento, o número 1706 de 2021, em que eu peço, em junho desse ano, diversas informações ao ministro Tarcísio. Eu tenho conversado com o ministro Tarcísio, é meu papel, fazer essa articulação, defender o meu Estado, o que é o senso comum, eu vejo de todos aqui, com a ajuda de vocês, melhor ainda, estamos todos juntos, e eu quero deixar aqui o que pensa o ministro Tarcísio a respeito. Primeiro, um pensamento... Um minuto para concluir, por favor, Portinho. Oi? O amigo já usou sete minutos, um minuto, por favor, para concluir. Ah, então está bom. O que pensa rapidamente... Depois vamos voltar a palavra, senão vamos... Maravilha. É rapidamente. O que ele pensa? Ele pensa que... É um pensamento elitista, porque eles partem do princípio que é o passageiro que escolhe. Ora, o passageiro que ele se refere é o que mora na Zona Sul. Ele desconhece ou esquece que o Estado do Rio de Janeiro, quem serve o Estado, é o Aeroporto Internacional do Galeão, aquele que está mais perto das nossas cidades. Então, esse é um primeiro ponto que eu coloco e depois eu volto aí a trazer mais informações do que eu tenho com o maior prazer. Obrigado. Ok. Antônio Queiroz, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, governador André Siciliano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Demais participantes, senador Portinho, secretário do Tuca, e o prefeito Eduardo Paes. O prefeito abordou perfeitamente as consequências em relação a esse tipo de iniciativa que está se demonstrando, as consequências para o Estado do Rio e para o Galeão. Eu acho que todos nós aqui já estamos sabendo profundamente desse assunto. O que temos que olhar, sem dúvida, é a solução para isso, propostas de solução ou trabalharmos para que isso não aconteça. Nós aqui do comércio, na parte econômica, olhamos com muita preocupação porque existe também um volume enorme de carga que entra pelo aeroporto internacional do Galeão, tanto para importação como para exportação. E eu te diria que inclusive afetaria qualquer... Vamos imaginar um cenário em que efetivamente o Galeão não operasse. Isso, as consequências para o Brasil como um todo seriam muito grandes porque a entrada de carga pelo estado do Rio, pelo aeroporto do Galeão, ela tem um peso substancial na entrada e na importação e também na exportação. Então, parece que não existe uma visão conjuntural, não existe uma... Perdão, uma visão estrutural das consequências que se vai fazer. as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas visando a conjuntura atual sem perceber os desdobramentos disso. Vamos imaginar, voltando a imaginar utopicamente, de que o Galeão efetivamente parasse. O Santos Dumont tem limitações sérias, como o prefeito colocou muito bem, inclusive com licenciamento que é frágil. se eventualmente houvesse um aumento substancial das atividades para o Santos Dumont, ele não suportará e ele não tem como ampliar a sua capacidade ou pelo menos ampliar de uma forma substancial. E o que acarretaria? Nós teríamos um gargalo e cada vez mais esvaziaríamos. O exemplo de Minas que o senador Portinho colocou é perfeito. Quando existem dois aeroportos, eles são complementares, eles não podem se canibalizar. Então, o que nós temos que fortalecer, bater e exigir é que esse modelo de distração seja feito visando essa complementariedade e não uma canibalização. Nós entendemos, sim, que há necessidade de melhoras no acesso do Galeão. Eu acho que a queda de passageiros para o Galeão também está muito ligada a isso. nós temos aqui desde 2000, ele já vem caindo desde 2014, caiu notariamente em 2018, despencou. Hoje, o Santos Dumont já recebe muito mais passageiros do que o Galeão. Então, nós precisamos, sim, melhorar o acesso. É uma situação que todos nós temos conhecimento. A insegurança, a sensação de insegurança, porque, na verdade, a linha vermelha que tanto se fala lá, não sofre tantos impactos. Os casos de violência lá, eles existem, mas não são com a incidência que se coloca. Nós estamos falando de sensação de segurança e, e, com isso, nós também resolveríamos uma parte do problema, porque, certamente, o problema de acesso ao Galeão, ele está no cerne dessa questão também. Então, é isso, a nossa preocupação muito grande no aspecto econômico, óbvio, o investimento que foi feito pela concessionária ao adquirir essa concessão, ele foi um investimento alto, óbvio, mas foi um risco que ele, que é um risco do setor privado, que ele estava disposto a correr. Agora, o que nós não podemos é que interferências, interferências governamentais venham a afetar o equilíbrio do negócio e impactar de uma forma, talvez, até terminal em relação ao Galeão. como o prefeito colocou muito bem, para que dois aeroportos, o multi-aeroporto, como se coloca, nós temos que ter entre 30 e 35 milhões de passageiros, estamos muito longe disso ainda, mas, com certeza, nós podemos potencializar e muito o funcionamento dos dois de forma complementar. Seria isso, presidente, e agradeço a oportunidade de estar aqui e coloco a Fê Comércio à disposição através do nosso Instituto de Pesquisa para qualquer complementariedade que se faz necessário. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Queiroz, com a palavra o nosso secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, por favor. Dá uma boa noite aqui ao Hugo, um sangue só, Tutuca, e a nossa Geis aqui, a nossa comandante. Valeu. Boa noite, presidente André Siciliano. Boa noite, presidente André Siciliano. Saudar aqui a iniciativa desse debate, dessa frente em defesa do Galeão que o senhor está propondo. Presidente André Siciliano, que hoje é meu comandante duas vezes, presidente da LERJ, governador e exercício, saudar essa dupla função no dia de hoje. Saudar aqui o prefeito Eduardo Paes, que tem se colocado sempre na frente desse debate, em defesa do nosso Rio de Janeiro. E parabenizar, Eduardo, o documento que você e sua equipe em nome do Chico Albulhóis providenciaram, projetaram, produziram essa verdade para enriquecer o debate. Eu acho que tem servido para todos nós como base. Eu recebi o documento, está muito bem embasado. Eu acho que pode sim, você citou brevemente alguns pontos, mas pode sim servir como base da nossa defesa do Galeão ou do equilíbrio entre o Galeão e o Santos Dumont. A gente tem que deixar muito claro que a nossa posição não é de esvaziamento do Santos Dumont. A gente precisa encontrar o equilíbrio. O Santos Dumont é muito importante para o Rio de Janeiro, para o turismo e para a economia como um todo, mas deixando clara a sua vocação. Eu tenho convicção que com essa proposta colocada no documento da prefeitura de cravar ali o raio de 500 quilômetros e exceto o ano Brasília, o aeroporto do Santos Dumont consegue sobreviver e ter saúde para sobreviver com tranquilidade. E a gente consegue potencializar o hub do Galeão. Eu tive também uma reunião no dia de ontem onde eu tive o prazer de embarcar do Galeão aqui para Fortaleza, onde eu estou hoje, na Expo Abave, representando o estado do Rio de Janeiro. Vi a funcionalidade do aeroporto, vi o aeroporto já tomando a vida novamente e com algumas boas notícias. A American Airlines retoma o voo diário para Miami aqui do Galeão já agora no mês de novembro e também retorna com voo direto para Nova York agora a partir do mês de novembro. Estive aqui também na Abave já conversando no estande da Gol e no estande da Itapimirim com as companhias aéreas que reafirmaram o compromisso de ampliar as suas operações no aeroporto do Galeão. Isso também é uma boa notícia e muito disso eles relatam fruto desse trabalho que nós fizemos que era um dos gargalos encontrados que era a questão do ICMS do querosene de aviação. Projeto que foi desenvolvido em conjunto do governo com a Assembleia Legislativa. Quero ressaltar aqui a liderança do presidente André Siliano nesse processo que sempre se posicionou a favor desse projeto e também da boa vontade e da humildade do deputado do Luiz Paulo Corrêa da Rocha que tinha um projeto de lei similar tramitando na casa mas por entender que o texto proposto era o melhor ele retirou o seu projeto de pauta. Então a gente avançou na questão do ICMS que era um gargalo que muitos se brigavam e para vocês terem uma ideia aqui em Fortaleza o ICMS do querosene de aviação foi zerado para poder se consolidar um hub aqui de aviação internacional. Isso tem que trazer resultados para cá. Foi citado na abertura aqui do evento pelo governador esse resultado que está dando. nós estamos falando de um estado que tem a economia que é baseado no turismo e mais de 20% da sua economia com recursos oriundos do turismo. Então é um estado que dá a importância necessária para esse tema e a gente precisa se unir para poder avançar nas nossas pautas. Tive também uma reunião com o novo comandante da Polícia Militar secretário Coronel Henrique que me deixou claro a gente não pode anunciar por motivos de segurança mas que em breve nos próximos 15 dias ele vai estar anunciando um novo programa de policiamento de segurança para a linha vermelha usando de inteligência usando de tecnologia fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi do comandante Henrique o secretário da Polícia Militar e a gente espera que a gente vença mais esse gargalo. Pude presenciar também a atuação da Prefeitura que tem atuado na demolição de algumas casas que surgem ali no entorno da linha vermelha e também melhorando a iluminação colocando a iluminação de LED ali da nossa linha vermelha. Então esses são gargalos importantes que estão sendo enfrentados e que eram utilizados muitas das vezes inclusive pelo governo federal para justificar o esvaziamento do Galeão. Entre elas uma das justificativas é que eles pagaram muito caro pelo outorno. Isso ficou no passado eles já pagaram já entenderam o que pagaram e o que eles querem é que a operação que eles pretendem é que a operação retorne para o azul sair da operação no vermelho que é como eles giram hoje e a concessionária pelo tamanho que ela tem pela sua importância ela persiste e aposta muito no Galeão. Então eu quero saudar essa iniciativa e dizer que o governador Cláudio Castro sempre me colocou à disposição para a defesa desse tema a gente tem que conversar tivemos uma reunião com o ministro Tassiso e o governador Cláudio Castro o prefeito Eduardo Paes o secretário de desenvolvimento o ministro Fará defendendo essa discussão na modelagem da concessão do Santos Dumont a gente percebeu uma má vontade muito grande com a questão do Galeão mas a gente tem que fazer a nossa parte que é disputar aqui tecnicamente mas principalmente senador Portinho na política que é onde esse campo de batalha trava-se aqui a gente discutir isso na política levar esse assunto ao maior número de parlamentares possíveis porque o Galeão tem importância para todo o Brasil também como foi dito aqui pela sua importância de um aeroporto de carga também importante para o país então é um esforço conjunto nas menores iniciativas na conservação e na melhoria de ambientes como nós estamos fazendo mas no campo da política que a gente precisa atuar nesse debate para poder garantir uma concessão que seja saudável na disputa aqui no arranjo da malha aérea do Rio de Janeiro então presidente parabéns pela iniciativa e colocar à disposição aqui para futuros debates que venham a se travar por conta da concessão do Santos Dumont obrigado Gustavo com a palavra ao Serginho Sérgio Duarte da Rio Indústria boa noite presidente e governador André Siciliano boa noite prefeito Eduardo Paes boa noite o Tutuca boa noite Hugo Leal boa noite senador Portinho cumprimentar também meus amigos empresários Caetano e Antônio Queiroz também cumprimentar às vezes ao Mauro Osório que está aí do ladinho do presidente e o Wagner Vít dizer presidente parabéns pela iniciativa parabéns como o senador Portinho falou é um projeto que está unindo a sociedade está unindo vários partidos vários setores econômicos e André parabéns mais uma vez em abrir essa oportunidade para os setores econômicos participarem dialogar trazer a sua visão eu acho que isso realmente faz essa diferença essa gestão de sempre nós termos espaço para falar o Rio de Janeiro vem perdendo muito eu vou claro eu vou trabalhar um pouco na linha de defender o setor industrial o setor empresarial nós temos um aeroporto próximo à cidade é uma vantagem é uma vantagem competir em qualquer lugar do mundo e vou pegar as palavras do doutor Niqueiroz se nós fechássemos o aeroporto do Galeão o Santos do Bom não suportaria nem o movimento de passageiros e não suportaria o movimento de carga isso faria com que as empresas teriam que importar ou exportar sua mercadoria para outros aeroportos encarecendo o custo e mais uma vez tirando a competitividade do Rio de Janeiro então é um absurdo o que está acontecendo realmente nós temos que nos mobilizar e eu acho que essa união essa mobilização é que pode fazer a diferença então parabéns a indústria está presidente participando está à disposição para a gente poder tentar reverter esse absurdo e eu fico muito animado de ver essa união dos vários diversos órgãos diversos níveis políticos aqui prefeitura estado o cenário então acho que é muito importante contem conosco que nós vamos brigar por essa e o Rio de Janeiro não vai perder e o Victor aí que é um brigador ele tem um grupo nós temos um grupo que o Victor está sempre tocando o bumbo lá presidente ele não deixa esse negócio parar não né Portinho a gente está no coalizão ele não deixa o Victor não deixa o assunto morrer não então parabéns contem conosco obrigado o Victor entende de química fina obstetrícia tudo e tudo todo mundo tá presidente ele toca o bumbo mesmo não deixa cair biologia astronomia química fina física quântica não é isso Eduardo o homem entende de tudo é sábio com a palavra e mais alguma coisa presidente mais alguma coisa é o que a gente não conhece ainda é o vamos lá Josa por favor nosso presidente da associação comercial boa noite a palavra com o amigo boa noite Ceciliano Mauro meu amigo aí prefeito Eduardo Paes obrigado aí pela oportunidade eu não vou gastar tempo acho que muita coisa que eu acredito eu concordo com tudo que foi dito eu queria apresentar algumas coisinhas aqui que eu acho que vão melhorar a nossa narrativa sobre o Galeão eu diria eu diria que talvez o maior susto que eu tomei nos quase três meses que eu estou aqui foi ser procurado pelo presidente da associação comercial de Vivo Fora e eu não sabia exatamente o que ele queria ele sentou aqui e me falou eu queria sua ajuda no caso do Galeão falei como? ele falou é eu queria explicar você que o Galeão é o aeroporto número um de preferência da zona da mata mineira eu estou falando isso porque realmente a narrativa do Galeão se você incluir os dois milhões de habitantes da zona da mata mineira ainda fica melhor ele inclusive me descreveu que o aeroporto Rio de Fora é um aeroporto problemático que para eles que as conexões para os aeroportos de São Paulo e as estradas não servem para eles e que eles também aqui no Rio eles não querem entrar na cidade para pegar voos a partir do Galeão eu achei assim uma coisa bastante interessante porque era uma história que eu nunca ouvi pelo menos não passou na minha frente e apareceu um mercado novo a gente fala muito Galeão Rio até foi o Portinho que falou aí que o mercado do Rio é o estado do Rio eu queria dizer que vai além do estado do Rio nesse aspecto até ele fez uma observação interessante que eu só vou registrar aqui não é da nossa pauta mas ele é importante de uma certa maneira que ele falou que aquela confusão lá da subida da Serra que está o famoso assunto da Concer vale 25 minutos no trajeto deles então só vou registrar aqui o pedido que ele me fez mas eu acho bastante interessante a gente levar em consideração que o mercado Galeão é mais amplo do que o estado do Rio outra coisa aí que eu acho importantíssima que a gente faça um esforço para melhorar urgentemente a percepção sobre o Galeão eu também tomei um susto aqui com a quantidade de pessoas que tem medo de ir ao Galeão e muitas vezes tem medo de sair de noite vão de dia foi realmente assim uma coisa impressionante eu achei muito bom tomei um susto outro dia vendo já a linha vermelha sendo iluminada mas eu queria e fiquei muito contente com essa informação que foi dada a respeito do comandante da polícia militar porque na minha avaliação aqui de todo o nosso grupo que tem trabalhado no assunto esse problema da segurança ele é uma grande encrenca e eu acho que existe uma posição de que aquela segurança estática funciona eu queria dizer que ela não funciona e negócio de PM parado vendo telefone celular não soluciona segurança é percepção e eu queria aproveitar essa oportunidade para que a gente fizesse força e que a segurança ao longo do perímetro da linha vermelha fosse bastante ostensiva é uma coisa muito importante outra coisa que está nos ouvindo aqui o Delmo Pinho ex-secretário de Estado que preside o Conselho de Infraestrutura aqui da Associação Comercial preparou inclusive nota sobre o assunto esse assunto do acesso ao Galeão independente da linha vermelha seja lá a solução que for dada ele é fundamental eu acho que existe uma nota técnica mostrando a estação do Estácio como uma possibilidade mas esse tema aí é fundamental e de alguma maneira Santos Dumont e Galeão eles têm que estar muito bem conectados por último eu também queria expressar o ridículo da situação porque um país com dimensões continentais escrito Brasil você pode botar quanto quiser de estrada de linha de linha de conexões o dado é o seguinte países como China Rússia Estados Unidos Brasil precisam trabalhar fortemente com suas infraestruturas aeroportuárias não tem como o Galeão é simplesmente uma joia e é um absurdo total que não se leve em consideração do ponto de vista estratégico o que nós temos ali no Galeão inclusive num hub envolvendo Congonhas Campinas Guarulhos Santos Dumont aonde se der confusão a grande rota de escape hoje é o Galeão mais do que qualquer outro e eu queria fazer Portinho parabéns aí pela sua iniciativa tá mas eu queria dar uma deixa aqui pro nosso presidente aqui siciliano eu acho que a gente poderia talvez fazer também uma audiência pública aí na alerta queria deixar essa sugestão acho que se a gente combinar a Brasília com o Rio de Janeiro vai ser uma operação poderosa e eu queria pedir um esforço Portinho fico muito contente com a tua presença mas eu acho fundamental que a gente consiga uma mobilização dos três senadores e uma mobilização da nossa bancada federal no assunto obrigado Obrigado José vamos ouvir agora Luiz Caetano representante da Fijan por favor Luiz obrigado boa noite governador siciliano prefeito Eduardo Paes boa noite senador Portinho seus deputados especialmente o nosso companheiro Hugo Leal seus secretários e companheiros que estão aqui nessa sala virtual não há dúvida nenhuma que o fato do presidente da Assembleia Legislativa trazer o debate desse assunto da maior importância para o Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro demonstra efetivamente o privilégio do Rio de Janeiro em contar com aeroportos federais da suma importância para o Brasil esses dois aeroportos juntos movimentam algo na faixa de 20 milhões de passageiros como já dito aqui então é necessário que essa concessão contemple uma coordenação operacional visto que ambos atendem a uma mesma área do Rio de Janeiro que é essa região metropolitana porque de caso contrário essa competição entre os aeroportos vai levar a uma fragmentação da demanda prejudicando toda uma consolidação desse hub aéreo e isso haveria uma perda da conectividade prejudicando a população não só do Rio de Janeiro mas além do Rio de Janeiro como a economia local a Firjan fez um 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 estudo né e depois fez também um evento né é propondo que a concessão do Santos Dumont considere essa coordenação operacional com o Galeão e nesse estudo a estimativa realizada indicou que esse modelo né pode propiciar ao nosso Estado um acréscimo de 0,6% do seu PIB né que nós estamos falando algo na casa de 4,5 bilhões de reais né a longo prazo essa competição entre os aeroportos tá desse mesmo dentro desse mesmo sistema ela se torna sustentável e aí o prejuízo seria enorme né porque não são só os viajantes né que tem as suas opções reduzidas né o transporte de cargas também será afetado porque esse transporte de carga está intimamente ligado aos passageiros né porque os aviões comerciais costumam carregar também mercadorias né então para que as atividades do 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 já existentes né e a maximização desses benefícios socioeconômicos é necessária essa coordenação de um modo que induza a operação harmônica desse sistema de multi aeroportos então nós entendemos que é imprescindível que a concessão do Santos Dumont para ser realizada no ano que vem, contemple essa visão como nós estamos debatendo aqui e levando a uma transparência racional dessa necessidade. É isso que eu queria colocar, não vale pisar novamente naquilo que já foi dito com muita propriedade. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz. Vamos ouvir o nosso amigo Wagner Victor, por favor. Três minutos, Victor. Está sem som, Victor. Espera aí. Voltou o som? Ok, ok. Eu, particularmente, quero agradecer as referências do meu presidente André Siliano e do meu prefeito Eduardo Paes. Brinca que eu sou professor de Deus, é porque o Eduardo Paes é o Deus e a gente tem um bom relacionamento com ele. Quero citar aqui... Eu não falei nada que você é promoção de Deus, eu falei que você é Deus. Eu falei que você é Deus. Receber esse título de você é muito me vai e desce, meu amigo. Mas olha só, saudar meu amigo Noel de Carvalho, o deputado Hugo Leal, que é o deputado, meu amigo de longa data, senador Portinho, Sérgio Duarte, todo o Caetano, o nosso Queiroz. Esse debate é muito importante, André. Primeiro que mostra uma indignação de toda uma coletividade política e econômica do Rio de Janeiro. Eu vi o estudo do Eduardo Paes, está muito bem feito. Você está de parabéns, Eduardo, especialmente nas propostas lá, que estão na página 32. O seu estudo mostra também o que se mostrou claro ontem, a contradição. Se adota um modelo para Pampulha, que não é o modelo que se adota aqui no Rio de Janeiro. Pampulha vai sozinho e somente com voos executivos e voos regionais dentro de Minas, que vai ao encontro da proposta de vocês, que são voos até 500 quilômetros de ponte aéreo até Brasília. Então pode para Pampulha e não pode para o Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, colocam três jabutis pendurados, que são Monte Claros, Uberaba e Uberlândia, para a economia do Rio de Janeiro ainda pagar por isso. Isso é um absurdo, porque o Santos Dumont, claramente, ele vai contra um modelo montado da concessão do próprio Caleão, que teve o investimento. Então não é nem um modelo liberal, é uma intervenção pública do Ministério para prejudicar o investimento privado. Os problemas de segurança, eles podem ser resolvidos, eu estava vendo aí que o Josa colocou. Eu moro na ilha do governador, vou e volto todo dia, realmente pode ter, mas eu não tenho problema. Então são facilmente resolvíveis com o poder do governo do Estado. O fato, André e Eduardo Paes, até porque vocês, como representantes políticos maiores, juntamente com o Portinho, que está fazendo audiência pública, é que tem que fazer algo contundente. Porque o ministro, claramente, ele está na conversinha, conversinha com aquele negócio e não muda. A maneira como está, efetivamente, será uma catástrofe. Porque o Rio de Janeiro não é só o terminal de passageiros, de turismo, que você perde as rotas internacionais. Como o Caetano colocou, o transporte internacional, ele traz a carga na barriga do avião. E isso reduz o custo da indústria, retira a competitividade da indústria, enfraquece o outro aeroporto que tem ali dentro, que é o terminal de cargas, que é o TK, basicamente, quando se fala Galeão, se esquece que tem outro terminal junto, que é o TK. Enfraquece a ilha do governador, com sucesso, Ramos, Maré, enfraquece a logística do fundão. Ou seja, é uma catástrofe. Uma baixada fluminense, Victor. Uma baixada fluminense. Não é, no Fluminense acho que não enfraquece, não. Mas o modelo que eles estão fazendo... A baixada fluminense. Ou a baixada fluminense. É o que o Fluminense é mania. Mas o modelo que eles montam ou é desconhecimento ou é má-fé. Não há outra maneira. E querem privilegiar uma nova concessão em detrimento de uma concessão existente que não prejudica o privado, prejudica a economia do Rio de Janeiro. Então, isso é uma agressão ao Rio de Janeiro. Eu acho que você está de parabéns, André, Eduardo, de estar participando, todos os políticos. Agora, tem que ter algo contundente. O que o Eduardo fez é muito positivo. Acho que todo mundo tem que manifestar, colocar sua posição formal. Agora, tem que, ao final, e logicamente vocês vão saber o melhor caminho, quais são as medidas, de fato, colocadas. E olha só, todo mundo deve se posicionar. Eu vejo que a Rio Dústria está se posicionando. Pessoal, o Queiroz está se colocando. Todo mundo tem que ir colocar claramente. Por quê? Porque o governo federal, ele só vai trabalhar dentro do postrangimento. Isso para a economia do Rio de Janeiro é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que a gente está pensando todos da mesma maneira. É algo importante. Ontem lançaram aquele factóide. O Galeão vai comprar o Santos Dumont. Isso é factóide. Se o cara está com uma capacidade subutilizada, ele vai comprar outra capacidade subutilizada. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Aí você vê a matéria no Globo. O que é que vê a matéria? A matéria é feita em sucursal de Brasília. Justamente é colocado por algum burocrata de Brasília para esvaziar esse movimento do Rio de Janeiro. Isso é claro. Então, a gente tem que pensar de maneira pragmática defender o Rio de Janeiro. E é bacana que o Alerj esteja aliado com a Prefeitura. Vejo que o Tutuca está entrando também muito nisso. Agora, tem que ter propostas e ações contundentes. Esse aí é o meu depoimento. Obrigado, Sérgio, pela referência que você fez aí. Eu fico muito indignado. Me indigno um pouco mais, um pouco menos, porque eu estou agora só no Legislativo. Eu não falo muito. Queria convidar o deputado Hugo Leal para falar um pouquinho para nós, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. E já me contemplaram sobre a questão da indignação. Eu só queria os fatos. Inclusive, eu participei recentemente de uma reunião com o presidente Joa, na Associação Comercial, e foram deliberadas algumas ações. E essas ações, eu entendo que são elas as principais que nós podemos promover neste momento. Nós estamos tratando de uma questão, e eu conheço bem essa lógica das concessões aqui no Rio, sejam rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, e a lógica do Galeão e do Santos Dumont não foge a essa regra. Então, quem hoje tem o comando é o governo federal. E o governo federal está sendo conduzido aqui, esse trabalho pela Secretaria de Aviação Civil e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acima dele, presidente Bolsonaro. Então, são eles que podem mudar a regra. Então, nós temos que atingir exatamente essas duas figuras. Ou optar pela questão da discussão judicial, que talvez não seja essa a melhor forma, mas também temos. O que eu queria colocar aqui? Primeiro, um dado, que eu acho que é importante. Em 2014, o Galeão tinha 2.360 voos internacionais e 9.353 voos domésticos. Em 2019, nós já tivemos uma redução para 2.155 voos internacionais e 6.580 voos domésticos. Eu não vou nem falar de julho de 2021, porque a lógica de julho de 2021 foi uma... Uma tragédia. Nós estamos com 356 voos internacionais mensais, ou seja, nós saímos de 2.360 para 356. Mas é claro que nós estamos em um momento da pandemia. E 3.212 voos domésticos no Galeão. Então, nós já estamos com um problema que já advém de um tempo. O que nós precisamos fazer, presidente? Vamos lá. Ser bastante prático. Primeiro, encaminhar a mobilização da bancada federal com os senadores, aproveitando todos os senadores, os três senadores, e mais um universo na nossa bancada, e pedir ao presidente da República uma única coisa. Está aqui até escrito para não poder errar. Seja dada a isonomia ao Rio de Janeiro no trato à questão aeroportuária do Galeão e Santos Dumont, de forma semelhante ao que vem sendo implantado pela União há muitos anos em Belo Horizonte, com os aeroportos Confins e Bampulha. O que, na prática, significa implantação de coordenação de tráfego de especialização dos aeroportos, do sistema multi-aeroporto. Esse é o pedido que tem que ser feito. A isonomia. Essa isonomia tem uma lógica para poder estabelecer. E por parte do governo do Estado. O que o governo do Estado tem que fazer, presidente? O governo do Estado tem que chegar a informar, solicitar ao governo federal que sejam definidos os limites operacionais para o aeroporto Galeão e Santos Dumont, de forma isonômica, que, na prática, ocorre há muitos anos, no Pampulha, lá em Belo Horizonte, que é o Confins e Pampulha. Ou seja, coordenação de tráfego. Isso é importante. Solicitar que o governo federal, que o governo estadual tem que solicitar ao governo federal, é exatamente a inclusão dessa concessão, na concessão do aeroporto do Santos Dumont, uma avaliação econômica. E, por último, foi o que disse o nosso caríssimo Wagner-Wichten, e também a manifestação do prefeito, que eu não consegui ouvir, mas eu tenho certeza, o Eduardo Paes tem feito, junto com a sua equipe, de um trabalho também nesse sentido. Mas veja, presidente, para encerrar aqui a minha participação, o que o governo estadual precisa fazer? Informar imediatamente ao governo federal que o Estado está dando início à revisão das licenças ambientais e de operação do Santos Dumont, em vistas à superutilização e impacto que já ocorriu no ano maior de movimento, que foi 2014, com 9 milhões de passageiros ano, bem como no pico do ocorrido nos fins de 2019. Neste particular, sugerimos que o Santos Dumont tenha, como limites operacionais, a oferta de 10 milhões de assentos ano nos voos regulares e 80 mil movimentos anuais de aviação regular, pouso e decolagem. Nós precisamos entrar nessa seara, nesse aspecto, isso que cabe ao governo do Estado. Se não for por bem, vai ter que ser numa forma de pressão. E a forma de pressão que nós temos é a questão do licenciamento ambiental e da limitação dos pousos e decolagem. Não é isso que nós desejamos, mas da forma que está sendo conduzido, é isso que nos restou aqui enfrentar. Todos os debates, audiências, de que eu já participei, já disponibilizo para as pessoas, o ministro deu uma resposta de 10 minutos na última audiência pública que foi feita na Comissão de Viação e Transportes, na Câmara, mas só falando que ajudaria, colaboraria com o acesso ao Galeão. Não é isso que nós desejamos, nós desejamos isonomia como foi tratado em Belo Horizonte. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado Hugo Leal, muito bem, muito bem. O senhor tem um rolão enorme. Luta. Eu não tenho dúvida que o caminho será esse. Noel. Noel Carvalho. O PSD, presidente. Nós do PSD somos muito firmes na luta. Parabéns. Deputado Noel, quer usar a palavra, por favor? É apenas dizer que eu estou muito entusiasmado com essa atitude de promover esse tipo de reunião, porque, como vários companheiros já se manifestaram, se não houver o entendimento de todas essas autoridades, o Eduardo Paes, o presidente da Assembleia, o governador do Estado, etc. O Afê Comércio, o pronunciamento da Afê Comércio, eu assino embaixo de todas as palavras que ele se manifestou aqui hoje, porque eu vivi muito essa experiência. Eu fui prefeito da minha cidade e consegui trazer a Volkswagen, a Peugeot, a Citroën, etc. E um dos grandes problemas que eles me cobravam eram aeroportos. Eles diziam que, por exemplo, foram instalar o centro tecnológico que fornece todos os projetos de evolução dos desenhos das peças e das qualidades dos produtos automotivos. Eles acabaram instalando esse centro tecnológico em Buenos Aires, por conta de questão dos aeroportos aqui da nossa cidade. Então, a economia do nosso Estado e a qualidade de vida do nosso povo e a evolução geral do nosso Estado depende muito dos aeroportos. E essa palavra, por exemplo, essa frase do presidente da Afê Comércio, que eu gostei muito, é dizer o seguinte, que isso tem que ser feito com tanto cuidado que não pode ser assim. Não, vamos vender esse aqui para fazer caixa, vamos fazer aquilo. Não tem que ser uma coisa de... As atividades desse aeroporto têm que ser complementares. Um tem que prestar um tipo de serviço, o outro outro tipo de serviço. Os acessos têm que ser bem policiados, bem iluminados. Eu já fui assaltado na linha vermelha, tive que discutir gravemente com um assaltante que depois botou uma revolva na cara, deu um tiro para o alto, etc. E aí os riscos que as pessoas acabam querendo evitar de ter que ir até o galeão, etc. Isso tudo tem que ser muito bem cuidado. E são várias instituições e entidades que têm que cuidar disso, porque as necessidades são muito variadas e dependem da atividade do governo do Estado, do governo municipal, da FEComércio, enfim, de todos nós aqui, do presidente da Assembleia, André Siciliano, que está promovendo esse tipo de entendimento, que eu acho fundamental. E muita pressão sobre o governo federal. Muita pressão mesmo. Eu concordo inteiramente com todos os companheiros que se pronunciaram nesse sentido. tem que ser uma coisa, um jogo muito duro mesmo. Obrigado, Noel. Eu vou falar também em dois, três minutos e depois vou reabrir. Eu não tenho dúvida, como falou agora o Gleal, que o final será caçar a licença do Santos Dumont. Não dá para querer viabilizar um aeroporto de uma pista de 1.300 metros. Quando temos pista de 3.200, de 4.000 metros aqui no Galeão, parece que eles estão de propósito jogando para quebrar a concessionária do Galeão. E mais que isso, já se falou muito aqui que os aviões de transporte dos passageiros são responsáveis pelo movimento de carga de mais de 90%. Nós temos um outro aeroporto, que na verdade é o aeroporto de carga aqui no Galeão. Nós temos, na verdade, um outro aeroporto, que hoje faz o movimento, tem um potencial imenso. Mais que isso, transferir para o Santos Dumont dois terços dos voos e um terço hoje no Galeão é quebrar o Galeão. O exemplo são as oficinas das companhias aéreas. Por que vai estar no Galeão se lá não tem impulso? Então, a oficina vai para São Paulo. A oficina vai para outros estados. Não tem... Nós temos a Selma aqui que utiliza, logicamente, o Galeão que está em Petrópolis, que é a oficina mais eficiente do mundo. Se você não tem os voos chegando no Galeão, daqui a pouco nós vamos perder essa potencialidade que é a Selma, a GE Selma. Então, eu não tenho dúvida. primeiro, eu vou parabenizar o município pelo estudo, parabenizar também o nosso Hugo e o Portinho lá no Congresso, mas o que a gente tem visto de alguns anos para cá, parece que eles, o sujeito que é do Rio, o ministro Assis é do Rio, o presidente da República é do Rio, estão jogando contra o Estado do Rio de Janeiro. Então, o Sérgio, o Luiz, o Jôza, o Noel, o Antônio, a gente precisa usar Portinho e Hugo, a gente precisa usar, não é, Vick, tem tutuca, precisamos usar o poder político do Estado. Da forma que está sendo conduzida, essa concessão é para que possa ter um recurso a mais na outorga. Estão cometendo um crime, transportando todos, transferindo os voos do Galeão para o Santos Dumont para aumentar a outorga. O dia de ontem foi o exemplo, né, tivemos paralisação por mais de sete horas, logicamente não foi direta, foi interrupta, mas nós tivemos exemplos de voos que deviam sair ontem. Azul, por exemplo, o voo de ontem às 14, saiu às 19 horas e 30 minutos. Da Azul, em São Paulo, quando tocou aqui na pista do Santos Dumont, arremeteu, voltou para São Paulo. Esse voo foi chegar aqui no Rio hoje 14h30, José. Foi 24 horas de atraso. Querer transferir toda a movimentação para o Santos Dumont, eu não tenho dúvida. Talvez, como disse bem o Hugo e Gustavo, a gente já comentava isso, né, Gustavo? Se nós não exercemos uma pressão aqui, caçar licença, alguma coisa tem que ser feita, tem que conversar, logicamente, sempre bom conversar, mas o que se aponta é que se nós não fizermos um movimento de tensionar e de radicalizar, não teremos sucesso. O exemplo mesmo, Minas Gerais agora, foi ontem mesmo, Minas Gerais, essa desculpa da distância, alguém falou que é preferível o argumento de usar o Santos Dumont, que é mais próximo, o aeroporto de Confins está a 45km do centro de Belo Horizonte. Isso não tem cabimento, isso não pode ser, isso não pode ser a desculpa. Eu aqui falava aqui com o coronel Henrique, ele está prometendo inaugurar a segunda companhia do batalhão de polícia, ali o BPVE, o batalhão da polícia rodoviária, nas vias especiais, na verdade, ali na linha vermelha. Primeiro, dizer que essa unidade, essa união é fundamental. O Rio, o nosso prefeito Eduardo sabe a capital, o Galeão, em 19, tinha 21 mil empregos, logicamente tem, a pandemia, chegou a transportar 21 milhões de passageiros em 19, e hoje, transporta em torno de 10 milhões. Temos 7 mil empregos dos 21 de 19. Agora, com essa transferência dos voos para o Santos Dumont, e eu quero dizer que o Luiz, Luiz Caetano, eu vi o estudo da Fijan, a Fijan fala na questão dessa concessão que pode gerar um aumento do PIB, mas o que essa concessão, meu vero, pode fazer é quebrar o Galeão e, ao contrário, ao invés de aumentar, nós vamos perder. Porque o Rio de Janeiro, a gente sempre ouviu, né, prefeito Eduardo, que é a porta de entrada do Brasil. O Rio de Janeiro é a porta de entrada. Mas como? Se nós vamos perder esse hub aqui no Rio, já é assim hoje. para você ir para muitos países, você tem que sair do Rio e ir para São Paulo para você pegar o voo. Então, o risco é de quebrarmos o Galeão e viabilizá-lo e o aeroporto de Santos Dumont, logicamente, ele tem que ser usado para os voos regionais, aviação executiva, não querer transformá-lo em um aeroporto internacional, né? Nós tivemos vários momentos onde a aeronave da Airbus faz essa coisa de arremeter. Ela não reconhece a pista do Santos Dumont, que é uma pista curta e isso ocorreu o ano passado várias vezes, né? E nós sabemos que agora com o tempo de chuva, o aeroporto como o dia de ontem, atrasos, atrasos, atrasos e fechamento do aeroporto. Se a gente perder a estrutura do Galeão, não tenho dúvida. Essa coisa de autorga, essa coisa de investimento, eu sempre sou muito cético, porque agora mesmo o próprio ministro Tarciso está levando Eduardo Paes, não sei se o Eduardo sabe, se o Portinho e o Hugo sabem, mas está levando recursos que deveriam ser investidos aqui por conta do descomissionamento daquela concessão da ferrovia de transporte para Belo Horizonte, para ser investido no metrô. A gente tem uma necessidade aqui da F118 interligar o Porto do Açú ao Espírito Santo e a gente sabe que a Vale, através da sua ferrovia, deixou de investir grandes recursos de ampliação na malha e esses recursos estão sendo levados do Rio para outros estados. então a gente precisa eu aqui com muita humildade aqui eu sou deputado estadual quero contribuir eu sou hoje Eduardo deputado licenciado na verdade essa coisa do governador lá em Paracambi tinha um clube de futebol tem ainda um clube centenário chamado Brasil Industrial e eu tive a honra de ser presidente de tudo que conhece bem do Brasil Industrial então eu digo que eu já fui presidente do Brasil eu só quero ser deputado então é fundamental essa unidade eu acho que que Otávio Leite aí boa noite Otávio eu acho que o Eduardo e o governador Cláudio podem estar mudando a história do Rio aqui do Estado a gente precisa da nossa bancada no Congresso da unidade dos senadores da unidade dos deputados porque a gente não pode ver perder o nosso direito deu exemplo agora da questão da contrapartida da ferrovia está sendo investido fora do Estado toda essa conjunção de presidente da República com base aqui nós temos lá no Senado o amigo Flávio Bolsonaro gosto muito dele mas a gente precisa usar esse momento para a gente fortalecer o Estado não retirar coisas do Estado então é fundamental esse momento esse momento de unidade de união e a gente precisa gritar para que a gente possa ser ouvido eu não sei esse depoimento do Hugo eu fiquei preocupado que o ministro vai numa audiência fala 10 minutos e o que parece é o que a gente aqui está está imaginando me parece verdade então essa coisa da audiência está aberta essa essa chamada pública até 8 de novembro é isso Eduardo? é isso Portinho 8 de novembro? é eu não estou com a data aqui de cabeça senhora o fita é o fita você sabe? é isso mesmo é isso mesmo a ideia justamente da sessão de debate é poder formar conteúdo para crítica à consulta então eu acho que a gente precisa vou buscar nós já fizemos algumas notificações no início do ano a agência que controla porque a gente tem alguns problemas a gente precisa trazer para cá para um debate na Assembleia uma audiência aqui dessa concessão André tem desculpa de interromper eu acho que o Portinho e o Hugo e o Otávio estão aí também tem que marcar um dia para a gente invadir Brasília vai prefeito governador todos os senadores e quem não for a gente publica os órgãos aqui as instituições aqui publicam a foto do jornal dos traidores da pátria fazer a pressão política forte com isso vamos levar o debate Eduardo eu acho que essa sessão de debate é justamente um palco para isso porque ainda vai haver quase 10 dias 9 dias para terminar a fase de consulta a minha ideia e já tenho outros convidados aqui que farei é que todos pudessem estar presencialmente em Brasília e a gente unir a nossa pancada no plenário eu estou de acordo eu vou estar lá o Portinho sobe e confirma depois do plenário tem que estar lá todo mundo e quem não for a gente entrega o Fé Comércio aí e já sei lá quem publica nos jornais os traidores da pátria fluminense então eu já vou me desculpar aqui que eu tenho uma viagem 16 e volto 14 mas eu volto 24 mas eu vou estar vamos tentar vamos ouvir o Otávio Leite Otávio a gente abriu para todo mundo 3, 5 minutos depois vamos voltar para quem quiser dar a palavra para a gente dar os encaminhamentos aqui Otávio por favor o presidente parabéns pela iniciativa prefeito paz que está batalhando todos em uníssono eu acho que revela aí um momento muito estratégico histórico porque não dizer de mobilização em torno de uma causa todos aqui sabemos o que se passa né do interesse específico de se fazer um certame quando duas coisas quando o resultado pecuniário dele vai todo para a união a gente precisa peitar para que se destinem recursos carimbados desse resultado licitatório para o Rio de Janeiro qualquer que seja o projeto dentre várias opções que existem queria também dizer o seguinte concomitantemente a pouco a mais de duas horas aprovamos na comissão lá de turismo da Câmara uma audiência pública para debater isso sei que o senador Portinho já propôs alguma coisa lá em Brasília acho muito importante essa mobilização geral lá em Brasília mas fica também como uma outra possibilidade de fortalecimento da discussão essa audiência pública que eu coloquei como híbrida que de repente presidente pode ser na própria assembleia conjugada online com a Câmara fazer desse movimento um movimento assim de operação coletiva em torno da questão é muito sério isso essa questão das licenças ambientais são um fator importante para a gente ajudar a coibir enfim é peitar e para frente tem muitos muitos aspectos tem que ser considerados eu acho um absurdo um absurdo o Rio de Janeiro não ter o tratamento que Minas teve em relação a Pampulha cujo edital de licitação da Pampulha foi quem fez foi o governo do estado então eu acho que essa mobilização política ela tem uma pluralidade que concede uma força fundamental e vamos adiante eu quero estar junto com todos nessa empreitada nós vamos vencer isso aí porque ali já botaram mais de 400 tantos milhões aquela época que fizeram a reforma do próprio aeródromo mas enfim ali vai resultar muito dinheiro quem sabe pode fazer a ligação para o próprio Galeão enfim vamos em frente eu quero me colocar de pão à disposição e essa audiência pública de repente pode ser feita conjugadamente com alerte se o presidente Siliano tiver de acordo excelente iniciativa ao presidente e ao prefeito Paes obrigado eu vou abrir para algumas considerações para dar alguns encaminhamentos o Antônio pediu para falar e o Luiz e agora o Tutuca talvez talvez presidente a minha sugestão só para dar o encaminhamento é que na mesma ordem cada um desce suas considerações finais e encaminhamento ok não é isso a ideia é essa usar um dois minutos para o encaminhamento eu não tenho dúvida aqui o Otávio falou em relação a a fazer uma audiência também conjunta bem de pronto estamos à disposição eu acho que aqui eu vou chamar o secretário de meio ambiente para conversarmos para essa coisa da licença eu acho que é a questão mais crucial para eles pode inclusive inviabilizar essa concessão mas vamos conversar primeiro para ver se a gente tem o encaminhamento do entendimento senão eu não tenho dúvida que vamos ter que radicalizar então eu vi que quem pediu primeiro foi o nosso Antônio Queiroz depois o Luiz agora o Noel mas vamos abrir um minuto um minuto e meio para cada um para que a gente possa fazer os encaminhamentos e encerrarmos essa conversa esse bate-papo importante aqui por favor Antônio presidente muito obrigado presidente agradeço a oportunidade de voltar a falar queria deixar aqui meus cumprimentos pela sua iniciativa dizer que foi extremamente isso é extremamente importante para o Rio e motiva mais ainda essa união pode contar com a FEComércio estaremos presentes em cada movimento queria deixar um cumprimento aqui ao Mauro Osório ao Wagner Vick ao deputado do Noel Otávio Leite Hugo Leal enfim a todos que estão presentes desculpe se omitir alguém e dizer que mais uma vez o nosso instituto de pesquisa está aberto para dados que se façam necessários nós podemos produzir esses dados o senhor abordou em relação aos empregos sem dúvida 22 mil empregos o Galeão ele gera 7 mil na unidade mais empregos no seu entorno das atividades que ali são exercidas são 22 mil empregos e já que falamos investimento eu acho que não existe investimento melhor que o emprego ele que vai gerar bem-estar social então podem contar conosco estamos presentes e deixo aqui meus cumprimentos ao senhor ao prefeito Eduardo Paes enfim a todos e muito obrigado pela oportunidade de participar estamos à disposição valeu obrigado Antônio com a palavra Luiz Caetano por favor presidente rapidamente eu queria aqui só trazer uma para a reflexão uma ponderação para que essa tensão esse tensionamento essa cobrança ela é extremamente legítima e válida a única coisa que eu trago aqui para a reflexão é que nós não podemos não devemos levar isso a ruptura nós estamos aqui sobre a sua liderança construindo um diálogo entre todos nós aqui essa frente para levarmos as autoridades porque uma eventual ruptura perdemos todos todos nós sairemos perdendo principalmente o Rio de Janeiro a sociedade e as forças produtivas é só essa ponderação que eu faço aos senhores que a gente faça sim a pressão porém sem que isso leve a uma ruptura somente isso e estamos juntos apoiamos plenamente o que nós estamos aqui discutindo tá muito obrigado pela oportunidade Portinho eu vou te deixar um pouquinho mais tá Portinho vou te deixar mais é o Noel por favor depois o Gustavo deputado Noel tá sem som eu gostaria de dizer o seguinte que a ferramenta mais poderosa que a gente tem à nossa disposição é a nossa união sabe os deputados federais os deputados estaduais Assembleia Legislativa o governador os secretários a Firjan o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes essa é a ferramenta mais poderosa é a nossa união eu dou meus parabéns a vocês que estão participando da construção dessa união porque eu conheço muito de perto e há muitos anos os inimigos poderosos que nós temos eu participava de reunião do CONFAZ do Conselho Nacional de Políticos Fazendários de Secretários de Fazenda de todos os estados do Brasil e sem por exemplo a pressão que o o Estado de São Paulo fazia especialmente contra o Rio de Janeiro eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão com o secretário de Fazenda de São Paulo e depois com o superintendente de tributação e ele disse para mim a seguinte frase se eu quiser Noel eu quebro a economia do Rio de Janeiro eu disse a economia não você quebra o tesouro ele disse não eu quebro a economia eu disse você acha que é justo o superintendente de tributação de um estado ter o poder de quebrar a economia de outro estado ele disse justo não é não mas que eu quebro quebro e vou dar um susto no seu governador não sei o que assim mesmo então se nós não nos unirmos os adversários são muito poderosos eu enfrentei isso pelo menos uma dezena de vezes durante toda a minha vida pública então eu estou muito feliz de assistir essa união a Firjan é fundamental nessa história a Fê Comércio os deputados federais Assembleia Legislativa governador do estado enfim outras instituições que a gente que o presidente André Siliano que é muito competente né para articular essa união ele inclusive consiga atrair mais outros parceiros nessa luta porque é uma luta muito difícil Obrigado Noel Tutuca considerações e caminhamento por favor o José também tem a praia Presidente para reforçar aí os parabéns pela iniciativa do prefeito Eduardo Paes e quero só trazer mais um assunto principalmente o senador Portinho deputados aí Otávio Leite e Hugo Leal a gente tem que lembrar que a concessão contempla né foi lembrado aqui pelo meu vice-presidente do Conselho de Turismo Cláudio Magnavita contempla o aeroporto de Jacarepaguá que é um grande ativo dessa concessão proposta um ativo principalmente na questão dos voos para as plataformas né offshore e também para a questão imobiliária ali da Barra da Tijuca e muitas vezes a gente fica focado nessa disputa Santos Dumont e Galeão esquece que tem uma grande joia ali que é o aeroporto de Jacarepaguá que também recebi relatos do CEO do Galeão que muitas das vezes o aeroporto do Galeão só corre Jacarepaguá nos voos de helipóptero offshore porque não pode pousar também lá no Jacarepaguá então gente me colocar à disposição o governador Cláudio Castro já determinou que a gente esteja à frente desse processo de discussão de defesa parabenizar também presidente pela iniciativa de convidar o secretário de meio ambiente Tiago Pampolha para participar dessa discussão porque a licença do Santos Dumont é uma das ferramentas importantes e a gente sofre muito questionamento ali do entorno sobre as operações de Santos Dumont que também tem uma outra uma outra vamos dizer joia ali que é a questão comercial tem um potencial comercial muito grande pela sua localização Santos Dumont então obrigado pela participação me colocar à disposição saudar aqui o Wagner Victor e a Carla Pereira que são moradores lá da Ilha do Governador que tem acompanhado esse debate de perto e o que eu falei que a Laura Victor que impacta diretamente na Baixada Fluminense não é no nosso Fluminense não tá bom? Boa noite a todos obrigado aí pela nossa união um abraço Valeu Tutuca com a palavra o Josa e já agradecendo a participação meu irmão Olha muito obrigado aí mais uma vez parabéns a André Ciliano para prefeito Eduardo Paes muito obrigado pela oportunidade eu queria dizer a vocês eu queria pegar uma carona aí na palavra do Noel fiz uma palavra muito boa a gente precisa mostrar união mostrar força e eu queria dizer que a gente tem até o final de outubro para ponderar mas eu gosto muito da ideia de comprar uma página no Globo e outros jornais e no Correio Brasiliense e fazer um enunciado forte em torno desses pontos aí que foram levantados pelo Hugo Leal tá certo? e outros que a isonomia que Minas deu entre a Pampulha e Confins a necessidade de uma coordenação de tráfego aéreo e botar na mesa a discussão da licença ambiental porque estão querendo levar a gente aqui de roldão e nós temos que mostrar que aqui a discussão é outra eu acho que a gente precisa demonstrar muito com aquela história estamos juntos todo mundo aqui isso aqui é uma muralha da China e nós estamos dispostos a brigar porque é um absurdo o que estão fazendo então era isso aí e queria uma vez mais agradecer a oportunidade da participação e aqui no âmbito da Associação Comercial a gente está à disposição e estamos envolvidos com o Garra nessa briga muito obrigado eu vou Serginho quer usar a palavra Sérgio? um minuto para as considerações considerações presidente é só realmente enaltecer e a gente fica muito feliz quando a gente vê essa união realmente nos torna mais forte e eu tenho certeza que essa força essa união de todos vão trazer essa diferença para o Rio de Janeiro eu acho que o Rio de Janeiro perdeu muito nós perdemos no petróleo nós perdemos várias coisas nós perdemos eu acho que pela falta de união eu acho que essa sua liderança faz com que realmente nos tornemos mais fortes e não vão permitir o Rio de Janeiro não pode perder mais como eu falei uma vez o Wagner trouxe aquela audiência pública sobre a rota 4 o Rio de Janeiro pode se dar ao luxo de perder mais o Brasil deve ao Rio de Janeiro e deve abaixar a Fulminense então vamos forte vamos juntos como o Josa falou vamos fazer alguma coisa para bater mais esse bumbo porque nós não podemos perder e aceitar essa perda como a facilidade de outros tempos parabéns presidente a Fulminense eu antes de passar para o Victor para falar um minuto eu fui indelicado aqui com o nosso amigo Mauro né mas eu não tenho dúvida que a gente sempre ouve Portinho e o Hugo não sei se o Hugo está nos ouvindo ainda e o Otávio e o Eduardo também foi foi deputado que falta mais unidade nas bancadas do Senado e da Câmara mas o Rio vive um momento de retomada eu não tenho dúvida e a gente precisa ter essa unidade essa união para que a gente possa ter força porque do contrário meu irmão eles estão fazendo bullying conosco esse formato é para abusar da gente não tenha dúvida né vou passar a palavra aqui já peço desculpa ao Mauro não só dizer que a gente precisa criar uma tradição regional quer dizer porque que Minas conseguiu né essa coordenação e a concessão para o Estado de Pampura porque a gente tem tradição regional a gente tem lobby regional e nós não temos essa tradição me lembro quando foi a lei Candia foi feita aqui uma audiência né e na verdade acabou tendo pouca articulação a gente ganhou uma migalha da lei Candia né então eu acho que enfim que o André e todos que estão aqui estão criando essa tradição a gente precisa continuar a ser cosmopolita mas precisa se unir em todos os interesses do Rio de Janeiro começar a criar essa tradição vamos ouvir o Victor um minuto seguida Portinho para encerrar o nosso prefeito olha presidente e todos primeiro para parabenizar o evento muito importante eu só eu queria só fazer uma apoderação o Caetano da Feijão eu tenho o maior respeito gosto do Caetano temos muito trabalho em Niterói Caetano não há nenhuma ruptura eu acho que defender o interesse buscar não é ruptura ao contrário no momento que entidades importantes não se posicionam firmemente como a Feijão vai certamente se posicionar demonstra uma certa fraqueza e mais do que integração e o princípio federativo uma subserviência e nessa prática ou você age de maneira firme concreta isso não é ruptura ao contrário se você não faz dessa maneira você não tem respeito e não tem respeito eles fazem o que está acontecendo com o bullying então todo mundo tem que ser muito firme ao contrário isso não é ruptura você defender interesse é obrigação nossa todos fazemos a gente não tem que ter problema e eu não tenho a mínima dúvida que muitas vezes até o próprio presidente Bolsonaro ele talvez não tenha profundidade e a informação dessa maldade que está sendo feita com o Rio de Janeiro então portanto é obrigação nossa sem qualquer preocupação de ruptura sem qualquer fazer estudos estudosinho assim que diz que vai melhorar não vai melhorar o PIB isso é que nem aquelas questões que se fala da indústria petróleo vão gerar centenas de milhares não estão gerando a gente tem que ter união firmeza e principalmente respeito sem medo de estar fazendo ruptura porque todos nós temos obrigação de defender a questão do emprego e isso é muito impactante na nossa vida e não é só no emprego no galeão é nos custos das indústrias que aqui se instalam nas vantagens comparativas que nós temos quando temos um esquema como esse de ter o transporte de carga isso é fundamental para a sobrevivência da economia do Rio de Janeiro se não vão passando vão levando vão colocando e a gente fica literalmente para trás o presidente André foi muito feliz a FCA recebeu era da Vale não fez os investimentos quase 600 quilômetros de Ferrovia devia ser obrigada a ter feito não fez agora paga a multa para onde está indo a multa está sendo aplicado lá em Belo Horizonte no metrô e nós estamos ficando calados estamos ficando calados a gente não pode mais literalmente aceitar e publicamente quero dar para parabenizar o senador Portinho criaram uma hold a gente fez um movimento para tocar eletrobras que é pegar eletro nuclear Itaipu Procel nós abrimos boca reclamamos lá no grupo e o governo agora está fazendo estatuto botando a holding aqui no Rio de Janeiro por quê? porque nós abrimos a boca e reclamamos se a gente ficar muito preocupado na percepção em relação a gente eles acham que pode ir atropelando essa é uma opinião eu acho que a gente tem que mais do que ter união a gente não pode ter receio de adotar a firmeza que a responsabilidade do mandato não obriga nós estamos falando a mesma linguagem estamos construindo uma força ruptura é outra coisa não é isso e os estudos estão aí agradecer Luiz depois eu passo Luiz para a gente não fazer um debate depois eu passo de novo se o amigo quiser a palavra é porque eu vi o estudo da Feijan e diz que vai ter um aumento do PIB que vai crescer o movimento econômico de 4,5 bi é isso que eu entendi lá mas se nós quebrarmos o Galeão mas se nós quebrarmos o Galeão depois não tem 4,5% do PIB porque o Galeão significa ali esse crescimento esse crescimento é se houver a coordenação das operações o que nós estamos propondo aqui é nesse sentido obrigado Antônio é o nosso senador Carlos Portinho por favor vou ser breve e rápido o último argumento do Tarciso era na liberdade de rotas o que aconteceu em Minas já foi para o espaço o SDU está inflado lógico que estão inflando artificialmente para fazer preço o investidor está vendo não é só a gente não eu quero falar do Jacarepaguá porra o Jacarepaguá é um outro modelo de negócio tem outras questões eu queria só encaminhar para concluir algum passo a passo do que eu pesquei aqui e eu quero colocar como sugestão presidente André para você arrematar como merecido primeiro o que o Josa disse é muito importante Josa junta com a Firjan prepare essa carta e vamos pegar a assinatura de toda a pancada parlamentar do Rio de Janeiro eu ponho lá para contribuir nessa publicação todos aqui vão botar Alerja assina junto o governador assina junto revisão da concessão do SDU é o título minha sugestão depois desse passo que é antes do dia 22 tem que ser antes tem que ser semana que vem primeira página do jornal essa carta depois no dia 22 toda a bancada presidente André tenho certeza que na sua ausência o nosso Wagner Victor ou o nosso Mauro Osório poderão representá-lo tem argumentos né e estão alinhados e dia 22 a bancada inteira presencialmente faixa barulho para que entendam que o movimento é contrário aos interesses do estado do Rio de Janeiro e por fim a minha último passo a passo penúltimo passo a passo que no dia 25 no seu retorno presidente André aproveitando a iniciativa do deputado Otávio Leite que é um guerreiro nisso também né aproveite essa audiência pública façamos conjunto como segundo ato depois da sessão de debate do dia 22 dia 25 26 ainda temos tempo até o dia 8 e por fim e paralelo a sua conversa com o secretário Tiago Pampoli para que por fim por fim chegando no dia 8 se não formos ouvidos se não suspender isso para a gente poder renegociar na mesa ouvindo o Rio ouvindo o estado do Rio de Janeiro suas instituições aí sim que sejam caçadas as licenças no volume de tráfico que hoje tem e queria me dirigir ao prefeito Eduardo Paes gostaria de receber o estudo dele são iniciativas como a do deputado Hugo Leal que devem estar depois dessas audiências todas das nossas críticas à consulta pública né e sugerir que nessa audiência pública tragam lá a associação da Barra da Tijuca pergunto o que que ela acha sobre Jacarepaguá tragam a associação da Zona Sul pergunte a elas o que que elas acham sobre o volume de tráfico 11h30 da noite ontem voos pousando no aeroporto Santos Dumont essa é a minha sugestão do passo a passo e da cronologia carta dia 22 Senado dia 25 26 audiência pública e o bode na sala com a questão ambiental como último suspiro obrigado obrigado portinho e para encerrar o nosso nosso prefeito só dar uma uma notícia aqui esse papo nosso a gente acelerou mais essa semana mas da última semana eu tinha falado com o Eduardo e com o Cláudio e o Cláudio dizia que tinha uma viagem e aí que ele poderia inclusive entrar hoje mas já tentei falar que não conseguiu mas ele está acompanhando e a gente disse que pode contar com ele também agora eu não tenho dúvida mas aqui eu quero falar para o Luiz Caetano por vezes a gente fica muito na dúvida se a gente tem que fazer o enfrentamento ou não o Rio vem perdendo muita coisa há muito tempo eu acho que o momento é esse temos vários vários exemplos eu acho que o momento é esse então é e é fundamental que a gente possa ter a unidade da Firjan da Fecomércio da Associação Comercial do nosso Rio Indústria de todas as entidades que representam aqui o setor produtivo mas também o nosso prefeito Eduardo Paes aqui como prefeito da capital governador Cláudio da nossa parte a gente sempre quer contribuir com o diálogo com o entendimento mas eu não tenho dúvida já foi assim no passado quando a Petrobras vendia o gás mais barato para outros estados do que para o próprio Rio de Janeiro e se não não houvesse naquele momento um tranco do nosso então secretário Wagner Victor a gente perderia ainda mais então para encerrar agradecer o carinho e a atenção de todos da nossa Geisa da Carla que não falou mas ficou ouvindo do nosso Otávio Leite do Wagner do Jôza do Luiz Caetano do Noel do Serginho do nosso Portinho e com a palavra a nossa assessoria que agradeceu o carinho aqui do Zoom uma palavra do Eduardo para nós encerrarmos Eduardo Paz prefeito do Rio de Janeiro Eduardo presidente primeiro antes de mais nada meus parabéns pela iniciativa é muito importante vocês me ouvem? vocês me ouvem? estou aqui ouvindo agora presidente mas olha queria cumprimentar o presidente André Siliano saudar saudar pela pela iniciativa dizer que esse movimento foi muito importante a gente vem vendo aí que tem iniciativas isoladas o senador do Portinho trabalhando firme nessa questão iniciativas aqui da prefeitura do deputado Leal enfim de diferentes setores deputado Otávio Leite mas o que de fato nós precisamos agora é um esforço eu quero chamar atenção para algumas coisas primeiro o ministro Tarcísio é um ministro competente talentoso e habilidoso eu tive com o governador Claudio Castro melhor um pouco no tom do que o que saiu o deputado Leal entrou por o ouvido saiu pelo então esse é um ponto bastante importante a gente não pode ser levado na na maciota usando uma expressão popular o segundo aspecto eu acho que eu acho que eu vou destacar aqui Eduardo tá ruim agora o som o som prejudicou Eduardo jogar mais pesado isso não tem nada a ver com posição política ideológica tá me ouvindo tá me ouvindo agora tá me ouvindo agora presidente parece que melhorou mas eu acho que encontrar uma posição porque ficou lento a voz e agora melhorou vamos testar aí Eduardo pode ser rápido mas ela tem o filho do presidente da república como senador do Rio de Janeiro enfim presidente estamos juntos nessa luta vamos embora vamos todos nos unir para defender o Rio essa hora vamos perder por favor obrigado prefeito mais uma vez agradecer a todos que participaram aqui conosco agradecer o carinho aí Portinho conte conosco Hugo o nosso o nosso Otávio Leite nós estamos aqui de pé de pé a ordem Serginho um abraço Victor doutor Luiz Caetano um abraço Rosa um beijo aí tudo de bom Noel Geisa abraço vamos mobilizar aí para o dia 22 e para audiência lá do Otávio um grande abraço conte conosco obrigado Noel abraço presidente boa noite boa noite a todos boa noite